Olá, colegas da Advocacia Criminal, jovens advogados, estudantes de Direito dos dois últimos anos da faculdade. Venha conhecer o nosso projeto do Papo de Criminalista. Cursos, mentorias e ebinários, levando conhecimento a vocês. Conhecimento nosso adquirido ao longo de décadas de exercícios da profissão. Aqui ninguém vai te ensinar a fazer modelinho de petição. Ninguém vai te ensinar truque ou mágicas para exercer a advocacia. Nada disso. Conhecimento daquilo que precisa ser conhecido no exercício da advocacia criminal. Amanhã, dia 12, nós temos um compromisso. Das 19h às 20h, o webinário Sustentação Oral, a Bala de Prata da Oratória da Defesa. Faça sua inscrição ainda agora, já, na nossa BIL, lá no feed do Papo de Criminalista. Vai até lá e entre na BIL. Amanhã, às 19h, até às 21h, compromisso comigo, Mário do Liberafilho, Patrícia Vanzolini, Mauro Nassif e Rodrigo Fusger, o quarteto do Papo de Criminalista. Um grande abraço.